Olá pessoal, não acho que tem o Pipa, vamos resgatar ele, acho que é um charuto de 70, roxo Qual que a gente vai estar precisando para pegar? Não sei se vocês já fizeram isso, um araminho, um araminho de construção, vou fazer aqui nem um ganchinho aqui, aqui ó, pega ele, a obra, a gata tá me ajudando, tá aí? Vou jogar lá, vou jogar lá e pegar o peixe, ou quer dizer, peixe não, pegar o Pipa Fica mais fácil, pessoal, aqui, precisa colocar peso não, não dependendo, bom, o anzal, só jogar, vamos ver se na primeira já pega, tá fácil, ó Vamos ver se vai escapar, né? Vixe, velho, roscou, saiu, vai, vai, sempre dá certo esse ganchinho, tô puxando devagarzinho, pra me escapar Olha, ó, o ganchinho, certinho, ou não, a gente pegou o gancho, na vareta e na linha Olha, olha, tá pego E isso que anzal também não pega Pipa, olha, eu sempre deixo em cima da loja, tá na hora, tá no banco 70, que show